Como bancos. Não há coisa melhor que isso. Olha aqui. Olha para fazer esrosco. Espetáculo. Até temos ali a fazer esrosco, temos os guardas a tomar segurança que é para que ninguém fugir que a carne. A casa da guarda. E qual é o pago deles? É comer espetáculo na mão de marido? Bom, mas não é então? Se a gente levar a carne e eles trazem a lenha e depois alguém tem que trazer o fogo, passa ali uns todes espetáculo. Mas tem que trazer uma garrafinha de whisky. Ou de poncha. E um tabuleiro de bacalhau. O bacalhau assado na brasa. O bacalhau assado na brasa também é bom. Essa vai ficar para a história. E um pedido maravilhoso. Essa vai ficar para a história. Vai tremer um pedacinho mas já passa. Espera, ainda não. Aquele é por causa das águas e as vacas quando pato para não subirem. Que as vacas vão chegar aí. Só passa vacas para cima de duas patas. Para baixo e quatro não passa. É como o nosso amigo da ponta do parque diz que a vaca duas patas viradas para a frente ficam com outras. Descansar na cozinha. Filmes quando a gente estiver chegando aqui a baixo. Que lindo. E o sol ainda vai ajudar. Mas o senhor Dama está a filmar. Está a filmar não. Eles nem sabem nem querem saber. Olha se ela chegar a ver esse vídeo. Um whisky e uma travessa de bacalhau. A primeira coisa. Bacalhau. Alguém vai comer as semelhas. E o que o bacalhau? É como o senhor Dama dizia. Olha, a gente vai comer as semelhas e as betotas. Acho que a carne ainda está a sando. É. Ela vai dizer. Mas olha este. Olha este. Olha este seté de bonito. Ah, vê estas? Aqui sim. A dona Manuela. Espetáculo. Olha eles limparam esta parte aqui. E infelizmente o restaurante continua a abandonos. É, é um abandono. E um vá bom. Espetáculo. Um amenador está aqui mas... E agora com a estrada melhor como está? Esta não era explorar isto. Isto pegou lomo e ficou assim toda a abandono. Ah, pegou lomo. Isto era quando... Já estamos a falar assim... 2 mil e... Ah, mas isto é um vá bom. Claro que isto. Envia a entrada que eles têm hoje de acionamento. Agora tem o restaurante. Tem, tem. Mas quando pegou lomo eles não andaram... O governo diz que querem investir e querem ajudar. Estão lá por fazer tantas promessas mas afinal não fizeram nada. Está aí o abandono. Está aí. E às vezes querem que o turismo venha para a Madeira e não tem lugar para as pessoas. Este era um vá bom. Excelente. Tem estacionamento para os fins de semana. Aqui daí para churrasco. E para coisas assim. É o fim de semana espetada. Tem estacionamento. Tem estacionamento. Um espetáculo. Um espetáculo de vez em quando. Aqui uma coisa. É. Trazer a gente. Estás a filmar? Não, não. Estou aqui ali ainda. Estás a filmar nada. Quando vai a filmar aviso. Vê este lindo sol. Vê que está aqui espetacular. No meio das árvores. Vês que ele está começando a descer. Falta pouco para ser um espetáculo. Logo abaixo. Mas o caminho ficou bom. O espetáculo. Sim. O caminho está a espetáculo. Está bom. E por jeito todo é boa. É apenas um mato que tem que ser limpo. Mas eles estão a limpar. Olha que eles estão a limpar e a pôr novelos. Estas árvores têm que ser. Novelos novos. Que eles fizeram consigo. Eles agora vão para o dono deles e vão. E esta parte aqui em outubro dá aquelas flores da... Como é que chama? Eu acho que é o nome dela. Eu acho que é o nome dela. Eu acho que é o nome dela. Assocenas. Assocenas. Uma vez eu estava a parar aqui. Com os turistas. E estava uma vaca solta. Com a corda. Sim. É que eu não tinha me percebido. Quando eu vejo os turistas todos a fugirem. E a vaca vem atrás deles. Eu disse. Filha da puxa. E fui atrás. E o que é que a gente faz? Quando a vaca vem atrás. A gente levanta os seus braços. Abra-se os braços. E lá parou. E a vaca parou e voltou para trás. Ah. Levanta-se os seus braços. Abra-se os braços assim. Abra-se os braços assim. E passa-se um Jesus Cristo assim. E grita-se assim. E voz alta. E lá parou. E a vaca de duas pessoas também pode-se fazer isso. Pô. É capaz de dar certo. Não sei. Não gosto de mentais. Sim. Faz vacas. Faz vacas humanas. É que a gente tem que levantar as mãos. Falar alto. Falar alto. Falar alto. É como aquela futura fica aqui publicada na internet. Quando os homens mandarem as mulheres ao mecânico. Levem o dinheiro certo. Se não chegar a casa é com as marcas em cima do capão. Ah. Ah. A marca da mão vem em cima do capão. Ah. Está bom. Ah. Nossa Senhora. Não se aprende nada. Não se aprende nada. Não é. É mesmo para não aprender. Aquela futura vem da espécie da glória. Este vai dar puxando orelhas. Sim. Puxando orelhas e muito falar. Ah. Ah. E aqui embaixo tem o bar o Pinheiro. É o Pinhal. Pinhal. Sim. Pinhal. A gente às vezes tem vindo para aí. Aquele teve fechado bastante tempo. Mas agora chegou aqui o rapaz da Venezuela. Ele está a trabalhar a isso. Mas é o quê? As pessoas vêm de fora. Têm criatividade. E conseguem fazer alguma coisa. E alguns aqui dizem que não têm trabalho. Porquê que não têm criatividade? Tem que esperar que alguém plante a banana para eles agarrarem as coisas. Ele lá trabalha aí a quatro pessoas. Já vê. E é bom. Todas as pessoas que conseguem criar o seu próprio trabalho. E conseguem fazer mais postos de trabalho para outras pessoas. Então a pessoa só tem que dar os parabéns. Mas há pessoas que pensam ao contrário. Pensam ao contrário. E também estou de acordo com isso. Não interessa que o partido seja. Ou seja lá quem for. Desde que consigam manter e construir postos de trabalho. Estas estradas estão muito boas. Mas agora isto fez feliz do Alcatrán há pouco tempo. Realmente isto é anos e anos à espera deste. Eu acho que isto estava há mais de 30 anos à espera do Alcatrán. Realmente estou muito contente em ver que a estrada está melhor. E muita gente na internet vai ficar feliz. Olha com crise e tudo eles lograram fazer estas coisas. E abrir, por exemplo, São Jorge. Aquele caminho de São Jorge. Vai fora. Mas tem que ser. A gente tem que ter o progresso. Ah, estou às vezes mais por aí. Sim, às vezes vou por aí. Quanto tens que querer São Jorge. Lá vais a filmar aqui. Então com este solo espetacular o cara não vai a filmar. Eu acho que tenho que filmar aqui. É para toda a gente ver as nossas milhares. Olha, daqui para baixo o Alcatrán desapareceu. Acabou? Acabou. Acabou. Só chegou até aqui. Só chegou até ali. Agora só a partir das novas eleições. Está na Alcatrán do outro. Vamos ver para as próximas eleições. Só para as próximas eleições. São Jorge. Não, eles aqui vendem semente. Ui. Semente? Semente e blocos e aranha. Mas vendem semente e blocos. Eles dizem, olha o que construíam. Façam, apanham preso nele. Sabes, agora está apanhando vento. Está balançando o avião. Aqui já está. Espetacular. Só mais para vás uma coisinha. Está espetacular. Mas me vieram aqui fazer uma empresa. Já está. Já está bem para uma armazã. Uma empresa. Pinha lá aqui. Pinha lá. Pinha lá. Está sozinho. Espero que tu tenha muito. Estão a fazer com muita curva. Olha o quanto é a batata ali plantada naquele logo. É. Olha, o Pinhal está sozinho. O Pinhal está sozinho. O Pinhal está sozinho. Só tem o do Uno. Elas estão a fazer de um murro na parte de trás. Estão a fazer qualquer coisa aí. Ah lá. Minha alma.